Não sei porque eu me canso tanto todo dia, mas o que eu esperava? É claro que ia ser assim, eu tô carregando 20 quilos a mais. Você quer me destituir? Especificamente, não é uma destituição, porque você continua sendo interino. Mas como se atreve? Henrique, por favor! Você está levando a empresa em uma espiral descendente. O que quer que eu faça? Que eu fique de braços cruzados? Isabela, você é uma mulher frívola que está a ponto de dar à luz. Ai, ai, ai. Desde quando você se importa com a empresa? Me importa, na medida em que eu tenho um trabalho, em que eu ganho um bom salário. Eu não penso viver só do que eu ganho do Fernando. E depois eu preciso, eu quero poder. Então você é capaz de ir contra mim? Até no conselho? Depois de tudo que eu fiz por você? Escuta, Henrique, dá uma olhada se ligou o ar-condicionado, por favor. E me recorde, o que você fez por mim? Nós planejamos o fim do Fernando. E como terminou isso? A sua famosa vingança foi um fracasso. O Fernando está feliz, ele está contente. Mas não por muito tempo. Só o que eu sei é que eu espero um filho dele. E ele tem que continuar me dando dinheiro. E cadê todos aqueles sonhos que você tinha em Harvard? Aquelas ilusões? Tudo aquilo fracassou. Muitíssimo obrigada por tanta amabilidade. Você sempre tão cavaleiro. O que foi? Não me olha assim, não. Porque eu não sou responsável pela sua incompetência. Hoje de manhã, o Torres me levou o informe financeiro da empresa e disse que você nunca quis recebê-lo. Ele é um burocrata incompetente. Eu acho que não. Que ele é um executivo muito capaz. Bom, o fato, Henrique, é que... Ai, ninguém gosta de você lá na empresa. Todos dizem que você está louco. Me diz uma coisa. Se eu saísse da empresa, você assumiria a presidência, não é? De forma interina, claro. Então, o que você quer é o meu cargo? O que eu quero é que a empresa opere normalmente. Que tenha lucratividade, que cresça. Porque isso, pra mim, me beneficia. Você não entende, Henrique? Por que você mandou tudo pro inferno? Quer saber? Eu não vou deixar que você me aplique esse golpe. Você não vai me tirar a presidência. Henrique, 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 que isso? Henrique, pá... Henrique, que te possa? Ninguém me despreza dessa maneira e vive pra contar a história. Henrique! Henrique, você não pode me matar, não. Não pode. É Kange, posso! Não pode. Não pode, Henrique. Esse filho que está no meu ventre é seu. O quê? É seu filho, Henrique. Meu filho? Por que você não me contou? Por que você mentiu? Porque eu não queria que tivesse essa arma contra mim. Esse poder contra mim. Se o filho fosse do Fernando, o que você faria? O que faria comigo? Mas o filho é meu! Você não tinha esse direito! De qualquer maneira, mais cedo ou mais tarde, você ia descobrir. Você me disse que não ia se importar, tá lembrado? Mas é... Mas é claro que me importa. Sobretudo depois que eu perdi o meu pai. Eu posso tocá-lo. Posso. Henrique, Henrique, eu quero que prometa que não vai dizer ao Fernando a verdade. Sim, 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 por favor. Eu não posso prometer isso, Isabela. Você tem que prometer. É verdade. É uma arma que eu tenho contra você. Uma arma que me serve muito bem agora que você quer me tirar da presidência. Isso eu não vou permitir. Eu não vou. Eu matei ele. Eu matei ele. Você é testemunha de que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ai, não. Será que ele tá morto? Ai. Fernando. Fernando, eu não acredito. O que eu vou fazer? Alô, Fernando. Alô, Isabela. Boa noite. Oi. Eu estou ligando porque estou aqui com o Dr. Torres. Ele acabou de me mostrar o último relatório financeiro da empresa. O quê? Esses resultados não são culpa minha. Não são culpa minha. Peraí, calma. Fica calma, por favor. Eu não tô te responsabilizando por nada, tá? E o que o Torres tá fazendo na sua casa se você não trabalha mais na empresa? Ele sabe que eu sou um dos principais acionistas. E além disso, eu amo a empresa. E ele está muito preocupado. Ele comentou que falou com você de manhã. O que você tem? Onde está? Na minha casa. Tá bem. E você já falou com o Henrique a respeito? Não. Não, não, não. Eu não pude falar com ele. Não, não. Eu não sei se ele tá morto. Como é que é? Isabela, o que tá acontecendo? Na jugular. Peraí. Perdão. Isabela, se você quiser, nós falamos amanhã. Isabela. Ah, caramba. Ai, ele tá respirando, ele tá respirando, ele tá respirando. Ai, o que eu faço? Ai, o que eu vou fazer? Deixe-me roubar o seu coração